Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui, pessoal, mais uma vez, o treinador United Islands Free Room, gravando aí o segundo desafio de sexta-feira. Pra quem não sabe como é que funciona essa série nova, pessoal, eu vou explicar pra vocês bem rapidão, tá? Ela funciona da seguinte maneira, vocês irão me propor, por meio dos comentários desses vídeos aqui que eu tô fazendo, tá? Dos desafios de sexta-feira, um desafio, tá? E aquele desafio que chegar a ter o maior número de likes aí vai ser escolhido por mim pra mim tá trazendo aí num próximo vídeo, tá? Numa próxima sexta-feira, no caso, beleza? Então, o desafio que eu ganho essa semana aí foi o do Nerd Brothers... Não, perdão. Ó, falei errado o nome dele. Desculpa aí, cara, é Nerd Brothers. Pronto. Agora em inglês fica mais bonito, né, mano? Fica mais elegante. E como é que foi esse desafio que ele me propôs, pessoal? Bom, eu vou estar deixando aí uma notificaçãozinha, tá? Com o desafio dele correndo aí na tela. E ele me propôs o seguinte, pessoal. Ele quer que eu conclua o barra BKJ2 usando apenas uma vez o BUSH, que é o 2 aqui do teclado. O que que faz esse BUSH? Ele faz a gente andar super rápido, olha só. Aqui eu cliquei várias vezes, né? E tipo, minha moto furava pra outra dimensão e eu voei aqui bem loucamente, né? E ele disse que eu posso usar apenas uma vez ele. E assim que eu subir, eu tenho que pular da moto e criar um avião e sair voando, mano. Não posso cair no chão e nem nada. Então vamos lá, BKJ2. Vou escrever errado já aqui. BKJ2. Chegamos aqui no desafio. Lembrando que essa série aqui vai ter bastante cortes, tá? Porque eu não quero deixar um negócio muito longo. Vou fazer um atalhozinho aqui já. Primeiro eu vou ver que veículo que eu vou pegar. Qual avião. Barra V aqui. Airplanes. E eu acho que tá pegando um desses dois aqui, ó. Ou o Dodô, que é rápido de ser criado e ele é rápido também, pra voar. Ou esse daqui que é de plantação. Bom, vou tá dando um Ctrl V aqui, porque de vez em quando dá uma bugada e não dá certo aqui. O pra cima. Vou tá criando de novo aqui, só pra garantir. Agora um Ctrl V de novo. É pra dar certo agora, pessoal. Eu tô bem confiante, tá? Eu acho que vai ser bem fácil esse desafio. E vamos lá. Espero que essa subida aí seja longa. Vamos lá. Pode usar uma vez ou dois só. Vou usar aqui então já. E vamos acelerar, acelerar. Agora a gente pula. Puxa o veículo. Cria, 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 cria. Ah, não deu certo de primeiro, ó. Mas eu tenho certeza que na segunda tentativa aí a gente vai tá conseguindo fazer. Vamos lá então, patriarcas. Segunda tentativa agora. Tô muito confiante. Tenho absoluta certeza que eu vou conseguir dessa vez. Eu já sei o que eu errei antes. Demorei muito pra clicar em cima do avião. Por isso que ele não foi criado a tempo. E vamos fazer um desafio aí, ó. Vamos fazer uma aposta. Se eu conseguir de segunda aqui, vocês já vão deixando o like de vocês aí, beleza? Vamos lá então. Acerca essa merda aqui. Porque eu quero ver muito like nesse vídeo aí. Vai, 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 vai. Agora a gente dá o F aqui. Já cria o veículo. Já vai aqui no airplane. Clica, clica, clica. Aí, aí. Vai, pessoal, vai. Foi. Que foda, mano. Conseguimos então aí. Fazer esse desafio na segunda tentativa. É isso daí, patriarcas. Ganhei aí esse desafio. Então, por favor, deixem o like de vocês aí. Eu quero ver bastante likes. Porque eu tenho certeza que vocês também estão curtindo bastante a série, tá? E assim vocês me motivam ainda mais aí a continuar com essa série super foda aí que um inscrito me propôs. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam aí de baixar aquele aplicativo maroto que avisa vocês pelos navegadores aí. Tanto pelo Mozilla quanto pelo Google Chrome. Assim, quando o vídeo novo sai. Ele tá aí na descrição, na área das informações do canal. É só baixar ele, não pesa nada. Que daí é assim que sem um vídeo novo você não vai receber. Beleza? Então é isso daí. Valeu, falou. Até mais. Um grande abraço a todos. E fui!